Estamos de volta com o programa da Comidade. Gente, para o que você está fazendo e agora a gente vai dar aquela dica de comida. A gente vai falar de cozinha. Quem foi que disse que comida gostosa não pode ser prática? O molho de tomate, por exemplo, feito na hora, ó, uma delícia. E para deixar o molho muito mais saboroso, é só adicionar duas colheres de sopa de vinagre minhoto, um pouquinho antes de concluir o cozimento. Isso vai ressaltar todos os sabores. Agora, gente, olha só, entra lá na página da Minhoto, no Facebook, e conta para a gente o seu segredinho que a gente responde com outro. Tempere com carinho, tempere com minhoto. São 11 horas e 56 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Viu aí? Tempera com carinho, tempera com minhoto. Essa hora dá uma fome, né, minha gente? Olha, e eu adoro uma saladinha temperada só com vinagre e azeite. Se for minhoto, maçã, hum, melhor ainda. Olha só, gente, é... É, exatamente, Cristo aqui dizendo para mim que eu vou ficar com fome porque eu não vou conseguir nada na minha salada, porque os ramais estão com tanto problema que os agricultores de Manacaburu estão tendo dificuldade para poder escoar a produção. É, é no ramal do Arapapá. Por exemplo, os prejuízos são grandes devido às péssimas condições. Não é de hoje que a gente reclama dessa dificuldade toda dos ramais, o que eu acho que, sinceramente, é uma omissão com os agricultores, é uma omissão dos nossos poderes não dar essa possibilidade do agricultor escoar a mercadoria. Tá mudando, o Cristo adianta que tá mudando. Vamos ver na reportagem do Juscelio Paiva como é que tá essa situação do ramal Arapapá e a gente traz a pra vocês de lá de Manacaburu, direto aqui pra tela do agora. Solta pra mim. Quem mora em ramal como esse relata o sofrimento que é na época de inverno. Lá pra baixo o sofrimento ainda continua, até porque a gente tá num período que tá tudo alagado, né? Agora tá bom. Aí, daqui a um mês atrás, ninguém andava não. Difícil mesmo é conseguir levar os filhos pra escola. É difícil, muito difícil. Eles estudavam num colégio mais embaixo, teve que transferir pra outro colégio por causa de transporte e a dificuldade. Muita dificuldade. O local é na comunidade do Arapapá, na estrada, que dá acesso a Manacaburu, na região metropolitana de Manaus. O ramal do Arapapá e o Bela Vista são os que ficam em condições mais críticas nessa época do ano. Trafegar em ramais como esse aqui do Arapapá é difícil. Mas difícil mesmo, segundo os moradores, é escoar a produção. É macaxeira, malacujá, é pimenta doce, é toda uma espécie de qualidade de frutas, né? Perde muitas vezes. Perde, perde, porque não tem um lamaçal desse que não tem condições, né? E o ramal é um dos maiores escoadores de produtos da agricultura familiar para a capital. Mas sempre sai no prejuízo. Sem dúvida, aqui fica intrafegável, fica impraticável o transporte, encarece, dificulta, deixa eles fora até da competição mesmo, por preços melhores. Mas os tratores e caminhões trabalhando no ramal significam esperança para os produtores daqui. É que 5 milhões de reais foram investidos para recuperar alguns ramais ao longo da rodovia M70. São 7,5 quilômetros de ramal asfaltado, investimento da ordem de 5 milhões e meio de reais. O Estado do Amazonas, o governo do Amazonas, vê nessas pessoas aquelas que nós possamos beneficiar através do asfaltamento, melhorando a sua qualidade de vida, melhorando a condição de trabalho dele, o escoamento dessa produção. Algumas cidades do interior do Amazonas, como Tabatinga, Tefé, Guajará, Ipichuna e Eirunepé, também vão ter as vicinais recuperadas. Só em Parintins, por exemplo, devem ser gastos pelo menos 18 milhões de reais. O serviço deve ser concluído até o fim de agosto. Já é um avanço, porque além das águas barrentas dos rios do Amazonas, o que não falta é chão para andar. Veio o governador interino, que nem candidato é para ninguém dizer, ah, ele está fazendo isso porque ele quer ganhar as eleições. Não, não é candidato. Não é. Vai ficar aí três meses até as eleições de agosto e está aí trabalhando para ajudar o agricultor. Eu sempre comento aqui com vocês que estão aí do outro lado sobre essa dificuldade de infraestrutura. E a gente não fala só da dificuldade de infraestrutura da nossa cidade, dos nossos bairros, das zonas que a gente tem aqui, que a gente frequenta sempre, que a gente sempre vê como notícia de denúncia de infraestrutura aqui na tela do programa da comunidade. E dessa denúncia a gente vai para a zona leste, zona sul, zona centro-sul, de todas as zonas da cidade. Nós já trouxemos a denúncia da comunidade, que traz como principal reclamação a falta de infraestrutura. E o agricultor, o trabalhador rural, que é tão sofrido, que já tem tanto sofrimento todos os dias, depende do tempo, depende da terra boa, quem é o produtor rural, o agricultor que está em áreas alagadiças e que agora está sofrendo com a cheia dos rios, teve a produção rural toda perdida e a gente está vendo o que é esse sofrimento. A gente vai aqui para perto, que Manacapuru é aqui, está bem ali, com direito a biquinho. E ainda encontrava ramal intrafegável. Isso é uma injustiça. É você lidar com a igualdade de forma desigual. E não é o desigual para tratar desigualmente quem é desigual. É o desigual da injustiça. de simplesmente não olhar para o agricultor rural, de não olhar para aquela pessoa que depende da sua produção para poder sobreviver e, principalmente, não olhar para esse agricultor como uma possibilidade de melhorar os preços para a gente que está aqui na capital, de melhorar os preços para aquela pessoa que quer comprar na feira mais barato. e a gente tem que ficar importando, trazendo de outros estados materiais, produção rural, hortaliças, verduras, frutas. A gente tem que trazer de outros estados com um monte de terra dessa que a gente tem aqui no nosso Amazonas e essa dificuldade toda que o agricultor tem de escoar. A gente não está falando de plantar, a gente está falando de estar tudo pronto, vamos levar para a feira e não chega. Não chega porque o ramal não está bom para trafegar. Então, isso é injusto. A gente espera, francamente, que esse trabalho seja permanente e que os ramais recebam sempre, o tempo todo, reparos e reformas e preocupação do administrador estadual. Que receba essa atenção do governador e do prefeito da cidade. sempre seja recebido e sempre tenha essa atenção. E nós não estamos falando de um governador que já tem prazo para sair. Ele vai sair em agosto, não tem jeito. Então, a gente já torce para que o próximo governador, que ganhar na eleição suplementar, já continue esse trabalho. Porque é injusto o agricultor não ter essa atenção. 12 e 3. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai sair daqui da capital, vai sair lá de Manacapuru para ir para Parintins. Estadeu de Souza voltou e voltou com força total e já traz a ronda policial no programa da comunidade aqui no Agora e que também é destaque de polícia lá no Agora Parintins. E a gente vai trazer a situação da polícia ter desarticulado uma quadrilha. Prendeu a quadrilha toda, viu? Sabe qual era a especialidade da quadrilha? Porque quadrilha se especializa. Quadrilha é organização organizada. Não é organização desorganizada, não, viu? Quadrilha está trabalhando ali para trazer resultado no crime. Eles são especializados em arrombamento de lojas. Arrombamento e roubo de lojas. É destaque de polícia que a gente traz direto de Parintins com Tadeu de Souza para a tela do Agora. Tadeu. Alô, amigos do Agora. Alô, parintinenses que moram na capital do estado. E agora, onde está chegando o sinal da nossa TV em tempo SBT? Parintinenses em toda a região do Médio, do Baixo, do Amazonas. Muito obrigado pela audiência. Nós vamos agora para o destaque. Os nossos destaques todos são de polícia. Dois homens foram apresentados pela PM agora há pouco na terceira delegacia interativa de Parintins. Eles são acusados de tentativa de homicídio. Coloca eles aí na tela, Camila. Coloca esse cidadão aqui e mais o outro é acusado de tentativa de homicídio. Eles tentaram matar a golpe de teçado e de facas um cidadão lá em Vila Amazônia, distante aqui da sede do município, cerca de 20 minutos de barco. Coloca pra mim. Se a notícia foi notícia de ontem, a gente vai tentar resgatar a notícia de hoje, onde o Tadeu de Souza traz informações na Ronda Policial sobre a desarticulação de uma quadrilha especializada em arrombar lojas em Parintins. Ele vai trazer na Ronda Policial do nosso programa da comunidade do Agora Parintins e a gente vai esperar aqui para poder puxar lá do sistema se veio de lá de Parintins o correto ou se infelizmente o Tadeu mandou esse. Vamos tentar ver aí como é que a gente vai resolver isso, mas a gente vai trazer notícias de Parintins ainda. 12 horas e 5 minutos. Três homens foram presos no São Raimundo, zona oeste da cidade, com 5 quilos de entorpecentes. Quem vai trazer os detalhes pra gente, as informações aqui na tela é o Bruno, Bruno Fonseca. Pois é, Márcia. Benedito Sena Duarte Neto, Simon de Souza Lima e Stefferson da Rocha Oliveira. Eles foram presos na tarde desta segunda-feira na Orla do São Raimundo, na zona oeste de Manaus, pela polícia militar, depois de serem denunciados por envolvimento com o tráfico de drogas. Com o trio, foram apreendidos 5 quilos de entorpecente entre maconha e cocaína e um revólver calibre .22. Os policiais receberam informações de que Benedito iria receber drogas na Orla do São Raimundo. A droga foi entregue ao suspeito por Simon e Stefferson, que chegaram ao local em uma embarcação. No momento da prisão, os policiais apreenderam com o trio um tablete de cocaína, além de dar arma com Simon. Em seguida, os suspeitos foram à casa de Benedito, na rua Japurá, na Cachoeirinha, já na zona sul, onde os policiais encontraram mais 5 tabletes de entorpecente entre maconha e cocaína. Depois da prisão, o trio foi levado ao 5º Distrito Integrado de Polícia, onde foi apresentado por tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Bruno Fonseca, para o agora. É cada arrumação, né? Cada arrumação. Olha a arma que o bandido anda. Parece um chaveirinho. Parece um chaveirinho. Olha a arma que o caboclo anda. É para tentar esconder mesmo. Olha aí, ó. Que coisa. Deve ter sido caro essa arma, viu? Tenho nem ideia de quanto é que custa a arma. Não tenho nem ideia. Parece arma de menina. Tá? Quem tem porte legal, porte legal de arma, né? Que tem porte que pode andar, parece arma de menina. Mas não, tá com eles. Tava com eles. Eles não tinham porte. A arma foi apreendida e eles foram presos para a nossa alegria. Foram presos para a nossa alegria. Ainda bem, já não era sem tempo. Antes ele do que a gente, claro, né? Porque a gente não está envolvido com o tráfico. E ninguém vai ser preso por causa disso. Mas eu quero dar mais uma vez parabéns para os policiais militares, para a polícia civil, que têm feito um trabalho incansável. Eles estão enxugando gelo. Porque quanto mais eles prendem, mais traficante aparece. É impressionante. E a culpa não é deles. A gente tem a mania de culpar a polícia militar ou a polícia civil. Ah, porque o fulano matou e ninguém descobriu quem foi. Ah, porque o fulano roubou e ninguém descobriu. Ah, porque está tendo assalto. Quem faz o bandido não é o policial, tá? Quem faz o bandido não é a polícia civil. A polícia tenta limpar a sociedade. Mas quanto mais limpa, mais aparece. É problema de política social. É da educação, da qualidade de vida, para a família poder criar e manter uma criança saudável. Física e mentalmente, criar uma criança que possa ser um adulto organizado. Que a gente vê esse pessoal, isso aqui se perdeu novo ainda, adolescente. Se perdeu agora não, viu? 12 e 8. A gente vai para o intervalo, volta já já. Não sai daí não. Não sai daí não. Legenda Adriana Zanotto